Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Bruno pergunta se Fernando está vendendo drogas para Pedro. A médica avisa que minha flor está em coma. Dagoberto ampara mão de vaca. Fernando tenta disfarçar, mas Pedro avisa que Bruno já sabe de tudo. Yasmin fica desesperada ao ser reconhecida. Bruno avisa aos pais de Fernando que o menino vai trabalhar no trailer da faculdade. Lima encontra Lara e pede notícias de Sofia. Perdidos na mata, Antônio reclama da teimosia de Sofia. Marinha sofre sem notícias do filho. André enfrenta Edson na República. Mão de vaca diz que irá se vingar de Lara, mas é impedido por Dagoberto. Isadora sofre pelo estado de saúde de minha flor. Sem noção oferece apoio à mão de vaca. Marinha se mostra confiante na sobrevivência do filho. Antônio e Sofia dormem de conchinha na mata. Lara se mostra mais preocupada com a cadela do que com a filha. Em conversa com Andréa, Dagoberto afirma que Lara pode ter armado para minha flor. Pedro e Paulo Roberto dizem que precisam acabar com Bruno. Graça avisa que a suspensão de André na polícia chegou ao fim. Eles comemoram e acabam se beijando. Thaís e Jade chegam no mesmo momento. A médica diz que minha flor ainda está na mesma. Edevaldo prepara uma surpresa para Inês. Sofia implica com Antônio. Edson encontra com Bruno e avisa que o veludo azul voltará a ser vendido. Paulo surta ao lembrar de seu passado com Lara. Bruno fica irado ao saber que minha flor foi atropelada. Ele acusa Paulo Roberto. Mão de Vaca diz que a mãe de Andréa foi a responsável pelo atropelamento de minha flor. Ele expulsa a menina da república. Um policial chega até a peixaria de Pedro e diz que recebeu uma denúncia de estar rolando tráfico no local.